Cara, você se lembra do meme do Mike da SWAT? Ou o Mike da baguncinha? Não tô lembrado não. Se você curte e acompanha os memes da internet, com toda certeza você se lembra dele, já que ele dominou a internet. Mas infelizmente o dono desse meme acabou sumindo da internet. Com isso muitas pessoas ficam curiosas pra saber o que de fato aconteceu com ele, como ele tá hoje em dia, como anda a vida dele. E é exatamente isso que viemos te mostrar nesse vídeo. E você confere tudo sobre o Mike da SWAT. Mas antes, roda a vinheta. Salve, rapaziada. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Pra quem não me conhece, eu me chamo Júlio, o abominável... Homem das trevas. E aí, galerinha. Pra quem não me conhece, meu nome é Abner. Se você é novo aqui, confere aí se você está inscrito e também se o sininho está ativado, que é muito importante pra você sempre receber os próximos vídeos. Agora bora ao que interessa. Cara, o meme Mike da SWAT, ou Mike Baguncinha, surgiu aqui no YouTube, há mais ou menos 4 anos atrás. Pra ser mais exato, em 2018. Um dos primeiros vídeos a viralizar nele, ele conta como foi fazer parte da SWAT de Los Angeles. 15 anos. O que é isso, moço? Sério mesmo? 15 anos. Qual polícia que é? SWAT, Los Angeles, Estados Unidos. O que você está fazendo aqui, moço? Eles me afastaram, porque eu fiz uma baguncinha dentro da Califórnia, eu mandei quase mil bandidos pro caixão, e atirei no meu ex-parceiro com 45 tiros no peito. Uma K-45. Sério? Peito alongado. Nossa. Puxei as duas, atirei nos dois. Isso aí foi... Não só isso, mas eu quase bati no coronel lá. Eu cheguei a estressar na delegacia, ele entrou à minha frente, e tomou uns peteco pra cara fora. E olha, mano, que é esse. Foi ele que me afastou. Eu sei que você aí tem dúvida se essa história que ele conta no vídeo é a mesma verdade. E sim, galera, essa história com toda certeza é real. Mike foi sim um dos maiores policiais da SWAT de Los Angeles. Quer dizer, às vezes não. Mas agora chega de brincadeira, e bora contar um pouquinho sobre a história do Mike Baguncinho. Tudo começou em 2018, quando saiu um vídeo no YouTube onde o Mike falava que era da SWAT. Não demorou muito pra esse vídeo viralizar tanto, ao ponto de você vê-lo por todas as redes sociais. Ainda em 2018, após o sucesso do meme, ele foi convidado a participar em vídeos de outros youtubers. Já em 2019, o programa The Noite, do apresentador Danilo Gentili, convidou o Mike para fazer um curta-metragem chamado Buddy Cops, Agente de Elite, que contava com a participação de dois grandes memes, o Mike e o querido humorista Jotinha, que faleceu em 2020 por conta de complicações da Covid-19. Vai da testa! Você não devia ter feito isso. Ah é? Por que não? Porque ele fica irritado. Inclusive, ele passou a ser conhecido como subtenente Falcone, por conta da sua participação no The Noite. Em 2020, ele apareceu na internet por mais duas vezes. A primeira vez ele participou do programa Ronda do Consumidor, por conta de um contrato de direito de imagem. A gente não vai entrar em muitos detalhes, até porque esse não é o objetivo do vídeo. A segunda vez que o Mike viralizou na internet foi em um vídeo que ele fez pedindo ajuda aos fãs para reformar a casa dele, que estava em péssimas condições. Depois disso, o Mike sumiu novamente da internet. Porém, quase dois anos após sumir, os memes dele voltaram a ficar em alta por causa dos acontecimentos entre a Rússia e a Ucrânia. E muitas pessoas fizeram meme falando de mandar o Mike para salvar a Ucrânia. Com o ressurgimento desse meme, várias pessoas ficaram curiosas para saber como está o Mike agora em 2022. É exatamente o que a gente confere agora. Em 2021, ele deu uma entrevista para o canal do Caeta, onde ele conta um pouco sobre a sua vida. Mas o Mike tem um canal aqui no YouTube chamado Subtenente Falcone. Lá ele postou vários vídeos mostrando um pouco do seu dia a dia. O último vídeo do canal foi postado há três meses atrás e não tem uma qualidade tão boa. Mas já dá pra gente ter uma ideia de como está o Mike em 2022. Bora dar uma conferida. Onde você vai viajar com o Estão de Mala, hein? Hã? Vai viajar pra onde? Vai viajar, vai. Ah, não. Não. Olha o baguncinho aí. Fala comigo, Mike, que é o suat. Ah, subtenente. Hã? Mais uma. Prevado para mais uma baguncinha, uma viagem? Hã? Baguncinha, né? É muita ação e adrenalina, sô. Estou treinando pra segurar armamentos mais pesados. Lá na Califórnia, fio. O calor lá passa de 45 a 50 graus Celsius, fio. É coisa de louco. Ih, cada praia, cada chuchuquinha de biquíni, hum, você fica até louco. Muita adrenalina e muita emoção. Fala aí. Muita ação e adrenalina. E você vai... E os novos filmes agora? Como é que vai chamar o nome do novo filme? CSPD. Que é um esquadrão de elite mais barra pesada. Juntamente com Mike da Suat, não, subtenente Falcone. Nossa senhora. E MC Fai Alboradão. Galera, comenta aí se você já sabia como estava o dono desse meme ou se você ficou sabendo por causa desse vídeo aqui. Também comenta qual o próximo meme você quer saber como está hoje em dia. Enfim, galera, a gente vai ficando por aqui, mas eu espero muito que vocês tenham gostado. E lembrando que se você é novo aqui no canal e curtiu esse tipo de conteúdo, já vi a possibilidade de você estar se inscrevendo e também ativando o sininho, que é muito importante para você sempre ser notificado. E você que é fã de meme, já deixa o seu like, beleza? E também aproveita para seguir a gente lá no Instagram, vai estar aparecendo aqui na tela. É só você tirar um tempinho e lá procurar e seguir a gente, que a gente sempre posta uma coisinha ou outra lá que não sai aqui no canal. Demorou? Beleza! Enfim, galera, por hoje é só. Nos vemos em um próximo vídeo. E falows!